Música Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do Poder Executivo para atualizar a lei de 2019 que trata da entrada de bovinos e búfalos no estado A mudança foi necessária porque até este ano apenas Santa Catarina era considerado estado livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal Agora, Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados das regiões Norte e Centro-Oeste também conquistaram este status sanitário O projeto regulamenta a entrada em território catarinense de animais vindos dos estados que obtiveram este reconhecimento O objetivo é viabilizar a aquisição de animais dos estados vizinhos por frigoríficos catarinenses O projeto determina que a carga chegue com o lacre feito na origem a ser aberto apenas no frigorífico por um técnico oficial Nós podemos ter mais competitividade na compra desses animais e daqui um pouco oferecer também um produto para o consumidor com menor custo e economicamente porque nós vamos dar uma oportunidade também de nós termos um melhor relacionamento entre esses estados que são co-irmãos e que tem mais ou menos o mesmo trabalho tanto genético quanto sanitário ao estado de Santa Catarina Obrigado